Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de treinamento personalizado em musculação. Nós vamos falar sobre a periodização da musculação. A periodização é um planejamento geral e detalhado do tempo disponível que se tem para treinar, de acordo com os objetivos previamente estabelecidos, junto com o aluno, e respeitando os princípios individualidade biológica, adaptação, sobrecarga, interdependência, volume e intensidade, especificidade e a continuidade. Periodizar não se trata apenas de modificar algumas variáveis de treinamento de maneira aleatória, ou acaso, mas sim de respeitar as modificações de acordo com os ciclos programados. E os programas de treinamento de força periodizados, com variação da intensidade e períodos ativos de descanso, podem atenuar a estabilização dos resultados. Nós temos em relação à musculação, por exemplo, desenvolvimento da força dinâmica e a hipertrofia, a necessidade de 12 semanas de treinamento. E essas 12 semanas de treinamento, elas têm que ser pelo menos 3 vezes por semana. Força explosiva e força estática, 6 semanas de treinamento no mínimo. Ou seja, 1 mês e meio aproximadamente, já é possível identificar ganhos em força explosiva, treinamento com velocidade e força. E ainda a força estática, os ganhos já são possíveis com 6 semanas. E ainda a resistência muscular localizada, pelo menos 8 semanas de treinamento. A resistência muscular localizada, que tem a intenção de trabalhar mais volume e menos intensidade. Em termos de treinamento físico, classicamente falando, um microciclo é aquele que dura em torno de 7 dias, uma semana civil. Um mesociclo, em torno de 4 semanas. E um macrociclo, ele pode ter inúmeras formas. As mais clássicas são 4 meses, 6 meses e 12 meses. Mas na musculação, nós trabalhamos com ciclos menores. Ok, pessoal? E a manipulação das variáveis, dentro da periodização da musculação, nós trabalhamos basicamente com 4 variáveis. Ordem e escolha do exercício, número de séries e repetições, o tempo de execução e a intensidade e volume do treino. Então, mexendo em uma ou mais variáveis, eu modifico toda a minha periodização do treinamento. E isso aqui é que nos dá as características das periodizações linear e ondulatória. Tudo isso é para evitar o que nós chamamos de platô de treinamento, ou seja, estagnação. Hoje, a literatura mostra que treinamentos periodizados, independentemente da periodização, causa melhores benefícios e evita a estagnação quando comparado a treinamentos não periodizados. Tudo bem, pessoal? E nós temos na musculação também formas de periodizar que levam em consideração algumas premissas de intensidade e volume em que elas se modificam conforme o programa de treinamento, conforme vai passando o tempo. Nós temos aí as formas de periodização chamadas de linear ou periodização clássica. E ainda nós temos a periodização chamada de não linear ou, mais costumeiramente, chamada de ondulatória. Bom, na periodização linear, a grande intenção dessa periodização é um aumento gradual da intensidade e diminuição do volume. Essas mudanças, elas ocorrem em ciclos de uma a quatro semanas. Quando a gente pensa, por exemplo, em uma periodização linear clássica. Então, o volume vai diminuindo e a intensidade vai aumentando ao longo dos períodos. Então, quando nós pensarmos na musculação, volume e intensidade, basicamente vai estar relacionado com séries repetições, que é volume, a quilagem do exercício, que é intensidade, e o intervalo entre as séries, que também é intensidade. Esse esquema que vocês estão vendo aí no slide mostra justamente uma periodização linear. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, se nós pegarmos aqui de 1 a 6 semanas, 1 a 6 semanas, um período de um mês e meio, o aluno está submetido a uma intensidade de 60 a 65% de 1RM. Isso representa uma quilagem específica, dependendo do exercício, claro. À medida em que as semanas vão passando, o professor ajusta essa intensidade de forma a aumentar gradualmente, em formato de linha, por isso que é linear, à medida em que as semanas vão passando, a intensidade vai aumentando, baseada pelo RM, pela intensidade, em porcentagem do RM. E o volume? O volume é o contrário. Intensidade e volume não são inter-independentes? É interdependência entre volume e intensidade, lembra do princípio do treinamento? Pois é, eles são também inversamente proporcionais. Na semana 1, a semana 6, eu tinha um volume de 15 a 20RMs, numa intensidade de 60 a 65%. Isso vai promovendo uma diminuição do volume e um aumento da intensidade. Agora, a linear reversa, a mudança na intensidade e no volume, ela é o contrário, ela é inversa, por isso que recebe esse nome. Ou seja, há um aumento gradual no volume com a redução da intensidade a cada ciclo prescrito. Se vocês olharem para a imagem novamente, podem voltar ao vídeo e ver a imagem novamente, é o contrário do que foi feito naquela imagem. Começa-se com uma intensidade maior e vai diminuindo ao longo dos ciclos. Bom, nós temos também a periodização não linear ou ondulatória. E daí, esta periodização, ela consiste em um aumento e diminuição na intensidade e no volume dentro do próprio microciclo de treinamento. É uma periodização que ela também não é tão difícil assim de entender, mas ela mexe um pouco mais com as questões de volume e intensidade. E a periodização ondulatória, ela pode ser chamada de ondulatória semanal ou ondulatória diária. Ou seja, a mudança da intensidade do volume acontecendo semana a semana ou dia a dia. Tanto uma quanto a outra possui as suas particularidades de prescrição e você precisa identificar todos os objetivos do aluno, a frequência semanal que ele tem para treinar, quanto tempo ele tem para treinar, entre outros fatores. Então, vamos ver aqui um exemplo da periodização na musculação de forma ondulatória diária. Vamos fazer o seguinte, então. Vocês estão vendo aqui que temos uma curva que ela oscila. Isso são ondas, por isso que recebe o nome de ondulatória. E vamos pensar aqui que essa semana é uma semana, semana 1, semana 2 e semana 3. E que cada pontinho preto é um dia na semana intercalado. Vamos, então, imaginar que seja segunda, quarta e sexta. E você tem um aluno masculino em que você vai prescrever três treinamentos diferentes. Um treinamento para peito e tríceps, um treinamento para costas e bíceps e um treinamento para ombros e membros inferiores. Então, vamos lá. Se a gente pegar, por exemplo, peito e tríceps nesse treino aqui, costas e bíceps no segundo, ombro e membros inferiores aqui no terceiro. Então, percebam que na ondulatória diária ele vai treinar uma porcentagem de 1RM a cada dia diferente. Só que é importante que na semana seguinte haja uma modificação em relação à musculatura que foi treinada na semana anterior. Veja, por exemplo, peito e tríceps que foi treinado a 50% de 1RM, ele deve modificar a intensidade para que o estímulo se modifique. Assim como os demais grupamentos musculares nos treinos. Na semana seguinte, na semana 3, ombro e membros inferiores a 50% de 1RM, peito e tríceps 65% e costas e bíceps a 80% de 1RM. Então, a periodização do treinamento na musculação é importante para conseguir ajustar a intensidade e o volume do treino. Agora, este aqui já é uma periodização ondulatória semanal, porque percebam que se nós pegarmos, por exemplo, um treino A, um treino B e um treino C, seguindo as mesmas premissas do exemplo anterior, um homem que utiliza aquelas divisões de treinamento, percebam que na semana 1 eu estou trabalhando sempre 3 séries de 15 a 20 repetições máximas. Isso na semana 1, no primeiro microciclo. Mas à medida que os microciclos vão passando, o que vai acontecendo? Vai modificando a porcentagem de 1RM, formando as ondas, só porque essas ondas agora são semanas a semanas. Aqui neste exemplo é uma onda de uma semana, mas eu posso fazer isso em duas semanas, três semanas, conforme a necessidade e conforme o perfil do aluno que você tem. Essas são as grandes diferenças entre periodização linear, linear reversa, ondulatória diária e ondulatória semanal. Ok? Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.